Círculo, Elo 7, vitrine do artesanato, Singer, Editora Minuano. Olá, muito bom dia a todos vocês acompanhando sempre o Ateliê na TV. Como é gostoso começar mais um programa, levar artesanato para todo o Brasil. Você sabe, de segunda a sexta, a partir das 15 para as 10 da manhã, você tem encontro marcado com artesanato. No programa de hoje, a Liana Cândido vai ensinar para você. Olha um lindo pegador aí de panela, diferente aqui. Trouxe muitas ideias no patchwork. Segundo ela, uma peça muito fácil de fazer e o mais legal, gastando pouquíssimo material. Você vai separando os seus tecidos aí. E preste atenção na aula de hoje, o patchwork cada vez mais em alta. E a técnica de hoje é uma técnica fácil, até para vocês que querem começar aí a costurar em casa. Deixa eu dar um beijo nela, que vem sempre lá. Esse é o Caetano, né? Esse é o Caetano. Vem lá da ABC, sempre animada, traz peças lindas. Obrigada. Deixa o nosso cenário alegre ainda, né? E é uma peça realmente fácil, né, Liana? Fácil que todo mundo usa, né? Para pegar uma panela e tudo mais, fica melhor do que aqueles panos de prato enrolado na mão, né? É, fica chique, bonito e é uma peça utilitária, né? E aqui a ideia é assim, nós partimos desse tecido que tem esse formato, desse passarinho, né? Então nós partimos daí para brincar e fazer uma coisa parecida. Ela trouxe outras ideias lá embaixo também, que são os cupcakes que fazem muito sucesso. Que fazem sucesso também. Com a mesma ideia que é o pegador, né? Exatamente, da mesma forma. Ó, muito legal aqui. Eu vejo que você já trouxe aqui os moldes, né? Isso. São dois tamanhos? Está disponibilizando, inclusive, lá o molde A e o molde B. Molde A é a parte de cima, onde nós vamos cortar duas vezes no espelho. Uma assim como está e outra no... No outro lado. Outro lado. Assim. Duas vezes o molde A. Duas vezes o molde A, a princípio. Esse aqui é o tecido que você falou. Esse é o tecido que eu falei, já cortei, coloquei em cima de uma manta e vou passar o famoso zigue-zague, né? A manta que vai dar sustentação para a pele, né? Existe uma manta no mercado, que é uma manta refratária. Então, só que ela é mais difícil de estar localizando. Aqui eu vou colocar no zigue-zague, tá? Ó, aqui é a máquina aqui da Singer, né? Que é a minha 160, daqui a pouco eu vou até explicar para vocês, ó. Tá? E eu coloco no ponto zigue-zague e seleciono aqui e eu vou fazer em volta de tudo isso aqui. Aqui eu não vou fazer tudo porque... Só para mostrar aqui, ó. O zigue-zague é isso aqui, ó. Aqui o pontinho zigue-zague, para que não fique dúvida nenhuma para vocês. Isso. Perfeito. Faço isso em volta de tudo e depois eu vou cortar bem rente ao que eu acabei de fazer, ó. Por fora do zigue-zague. Por fora do zigue-zague. Ótimo. Certo? Aí eu vou ter esta peça aqui. Deixa eu puxar aqui para te ajudar. Isso. Vou ter isso aqui. Ó. No meu caso ali, eu achei que ficava legal colocar um viés. Então, eu encapei um cordão, que isso todo mundo normalmente sabe. Cortei uma tirinha, encapei um cordão e passei esse cordão em volta de toda a peça. O cordão para dentro, né? Para dentro. Tá? Tá? Eu costuro ele rente. Ótimo. E já fico... Gostei da cor também, esse tecido todo listradinho, né, Bruno? É, porque ele dá um charminho. É um toque bem sutil, mas ele já chega a dar um charminho. Que eu vou ter esta peça aqui. Costurou ela toda. Costurei ela toda, isso. Acompanho o formato, né, da peça. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o bico. O bico é um quadrado de 5 por 5. Tá? Onde eu vou dobrá-lo ao meio. E dobrar mais uma vez. Já coloco aqui, ó. No molde que está disponibilizado, ele tem uma marcação de onde vai esse... Onde vai o bico, né? O detalhe do bico. Tá? Perfeito. Então, eu vou colocá-lo aqui. E aí, com esse mesmo tecido aqui, da Estilotex, eu vou cortar um quadrado um pouquinho maior do que o meu trabalho. Vou colocar direito com direito. Vou alfinetar. E vou passar uma costura em volta. Disso aqui, exatamente onde já está mostrando a costura do meu cordão. Do que você tinha feito na frente. Tá? Vou lá pra máquina, volto aqui. No ponto reto. Ó, vira. Ela está trazendo aqui o tamanho do ponto. Tá certo? Eu volto no ponto reto. E volto lá, exatamente... Em cima e costuro, ó. Em volta disso tudo aqui, ó. Faço a volta toda. Ótimo. Até porque, na verdade, vão ser dois lados. Dois lados. Eu tenho que fazer isso duas vezes. Lembrando que eu tenho que fazer isso no espelho. Uma virada pro lado direito, outra virada pro lado esquerdo. Perfeito. Então, o molde eu utilizo assim e depois eu utilizo ele ao contrário. Ótimo. Trouxe até escrito pra você ver. Ótimo. Né? Faço isso. É, o molde é o segredo, né? Que é o tamanho do trabalho aqui. Isso. No caso... Que ela trouxe até outras opções do campo. Porque seria a mesma coisa, mas no caso a medida é diferente, claro. Tá vendo onde tem a entrada? Vou mostrar por aqui. Onde tem essa entradinha. Tudo que tem bico costurado pra dentro, eu tenho que fazer um pique. Tá? Nesta hora, eu posso aliviar um pouquinho essa costura. Tira o excesso, né? Tira o excesso. Tá vendo? Onde tem bico. Tomando bastante cuidado, né? Tomando bastante cuidado pra não cortar onde eu acabei de costurar. Ótimo. Tá? Aí eu desviro isso aqui, ó. Eu deixo sempre um pedacinho pra... Sem costurar. Ou eu abro depois. E aí eu vou tá desvirando isso aqui. Pra quem gosta de comida japonesa, tem um rachinho em casa, né? É, pega o palitinho. É, pega o palitinho. O que tiver lá pra você virar a sua peça aí. Isso. Vira a peça direitinho. E esse pedacinho onde ficou aberto, não precisa ser tão grande assim. Aqui eu deixo por causa da rapidez que a gente tem que fazer, né? Mas pode deixar um espaço menor que é possível virar. Passa no ferro bonitinho, já fica uma parte do nosso passarinho aí. A metade da nossa peça aqui, que é esse pegador aqui, de panela aqui. Essa sugestão que a Helena trouxe aqui. Queria agradecer a audiência. Já liga pra todo mundo, hein? Vamos continuar nossa aula aqui. Crescendo a audiência, trazendo mais produtos, mais novidades pra todo o Brasil. Então, aqui, olha. Aqui, agora, eu vou fazer a parte de trás. Eu posso pegar aquela peça ali? Só pra mostrar, pessoal. Ó, aqui, ó. Porque tem a parte de trás, que eu posso quiltar. Aí, perfeito. Tá? Então, quando eu vou fazer esse quilt, eu faço o quilt primeiro num pedaço assim, retangular. Olha, já trouxe até traçado. Eu não vou fazer aqui, mas eu trouxe traçado já pra sugerir. Até pra saber qual que é a medida dele, né? Isso. Então, eu já faço. Eu tenho o molde B lá disponível. Eu faço um pedaço maior. Que é o formato das costas do trabalho, né? Eu quilto. Depois, o que que eu faço? Eu risco aonde eu vou... Trabalhar. Trabalhar. E direito com direito, eu pego um outro pedaço de tecido. Direito com direito, aí que eu risco, tá? Eu risco, costuro, desviro, igual nós fizemos nessa primeira peça. Que vai dar... Que é a parte de trás do trabalho, né? Que é a parte de trás do trabalho. Então, uma vez descosturando, eu vou ter isso aqui. Aí, já virou aqui, ó. Perfeito. Olha como fica bonito e como é uma técnica fácil, hein? Preste atenção, hein? Tá vendo? Olha, eu tenho isso aqui, né? Viramos. Com a mesma técnica que eu fiz isso. Direito com direito, desviro e fecho aquele pedacinho que eu desvirei. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou sobrepor os dois pássaros que eu já tenho. Enquanto isso, eu já agradeço a Estilotex aqui, ó. Que esse tecido aqui é da Estilotex, é lançamento, inclusive. E aqui na nossa mesa, temos mais tecidos, mais novidades da Estilotex. O site, todo mundo conhece, estilotex.com.br. Trazendo não só tecidos pra você, pro patchwork, como produtos pra bordado. Tem lançamento, tem feltros, entre outros produtos. E até o 0800 771 8395. Pra você que quiser saber aonde encontrar os produtos da Estilotex. É em todo o Brasil, tecidos maravilhosos. Esse aqui é o lançamento, hein? Parabéns à Estilotex aí, trazendo lançamentos de tecidos a vocês. Que amam trabalhar sempre com o patchwork, com o artesanato. E essa máquina aqui, ó. Pessoal que quiser adquirir a máquina 6160, com 56 pontos decorativos. Olha aqui os pontos decorativos, hein? Essa é uma máquina diferenciada. Um ano da garantia da CINJA em todo o Brasil. Você recebe junto com a máquina, você tá vendo a imagem dos pontos. É uma máquina que tem estrutura de metal, que garante muito mais estabilidade na hora da costurar. Costura várias camadas de tecido. Você ganha DVDs de presente, ganha agulhas também pra você. Então ligue lá e informe-se sobre essa máquina aqui. Você recebe vários presentes adquirindo hoje a máquina da CINJA. E pode parcelar até em seis vezes no seu cartão de crédito. Se você quer uma máquina de verdade, é a CINJA Eletrônica Abrilhance 6160. Pra finalizar então, Adriana, como é que é? Pra finalizar, eu fiz uma alcinha, tá? De 16 por 4,5. Que é o detalhe ali, né? Porque é só porque normalmente a gente pendura isso em casa, né? Então eu fiz esse detalhezinho e coloco aqui, ó. Dentro dele. Dentro dele, tá vendo? Eu escondo ele? Eu escondo ele. Ele é só servir pra pendurar na cozinha depois. O que que eu vou fazer? Eu acerto a parte de cima com a parte de baixo e eu vou costurar em volta do formato externo desta peça. Aí eu tenho isso aqui. Se tiver uma máquina eletrônica, faz um ponto decorativo e tal. Aqui eu vou lá, pego a panela. Olha que legal, que bacana essa sujeição. Deu um abraço, né? Ó, o passarinho ficou bacana. Parece... Olha que fácil, ó. Tá voando aqui no nosso estúdio, hein, ó. Eu queria agradecer a Eliana Cândido, que trouxe muitas ideias aqui. Deu um show aqui no Pet Work aqui, mostrando até como é uma técnica fácil. Fácil e rapidinho, né? Eu adorei, né? Você tá vendo aqui os cupcakes, que é a mesma sugestão. Ó, o site dela, gente, anote aí e visite, hein? Elementoterra.com.br. Anote aí, ó. Elementoterra.com.br. E também o telefone, que é o 011-4227-6641. Anote aí e ligue pra ela, hein? 4227-6641. 011. É o telefone da Eliana Cândido, trazendo pra vocês muitas novidades. Ó, Eliana, falando em novidades, eu tô aqui com as revistas de Pet Work da Editora Minuano, né? Que também você encontra esse combo de revistas por um excelente preço, ó. Pelo telefone que tá aí e também no site, hein? Você que quer comprar as revistas de Pet Work com um preço diferenciado, é o seguinte. Você vai ligar no 011-3437-7676. Ou vai acessar o site, que é o www.edminuano.com.br. Vai comprar as suas revistas de Pet Work por um preço diferenciado e ainda pode assinar a revista de Pet Work. Essa revista de Pet Work aqui você pode receber em casa todos os meses. Tem os moldes em tamanho natural, sempre pela Editora Minuano, que traz pra todos vocês também, ó, a revista do Ateliê na TV, dos quais vocês também podem assinar e receber em casa a revista do nosso programa, que todos os meses traz sempre muitas novidades. Então ligue agora, 011-3437-7676, ou sempre pelo site edminuano.com.br. É a Editora Minuano, grande parceira aqui do nosso programa, trazendo sempre muitas novidades a todos vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar mais ideias aqui. Sabe quem tá aqui que ele vem diariamente pra falar de saúde? Bom dia, André! Tá frio, André. Já esfriou de novo, hein? Já esfriou bastante. Me fala aí, André. E quanto mais esfria, mais inflamações aparecem, né? Surgem as dores no organismo, as pessoas... Ai, tá doendo a articulação, doendo o meu joelho, doendo a minha perna. Artrite, artrose, que são doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? Células do nosso organismo se revoltam contra nós mesmos. A pessoa não fez nada e ela se revolta contra ela mesma, causando as dores aí nas suas articulações. Por isso que é importante o ômega 3 também pra esses casos, porque ele diminui a multiplicação dessas células agressoras. E ele, por ser um anti-inflamatório natural, vai combater as inflamações, aliviar as dores, percorrer todo o seu organismo, protegendo aí o seu corpo, protegendo o seu sistema cardiovascular. Doenças do coração também são inflamações. Muitas doenças têm como origem uma inflamação. Tá aí a importância, a ciência sempre falando, nós devemos repor o ômega 3, porque o corpo da gente não produz. E é extremamente importante, justamente pra combater essas inflamações. E muitas delas são silenciosas, as pessoas não sentem nada. Não percebe. Exatamente. Por isso que o ômega 3 é prevenção. São três cápsulas ao dia que você deverá estar tomando. André, posso tomar as três uma vez? Pode. Respeitando as três cápsulas. Diárias. Diárias. Ou intercalado. Café da manhã, almoço e jantar. Liga agora pra Top Term. Primeiro pagamento é só no mês que vem. O Fred sai de graça, dizendo que tá assistindo aqui o Ateliê na TV com o Dotan. No segundo kit com seis descontos de 50%. Tem presente e muito mais. Aposentado? Liga lá. E o legal também é que o preço é muito mais baixo do que muitos imaginam. Muita gente fica, ah, deve ser muito caro, porque vai me trazer saúde. De forma alguma. Vai me trazer benefício. É muito mais em conta do que você imagina. Zero operadora 11 5591 8000. Zero operadora 11 5591 8000. E o 0800 770 7900. Cada dia ele vem o mais elegante, o mais bonito. É pra vocês. É pra vocês, pra vocês. Um dia eu chego a sua altura aí. Ó, eu quero agradecer mais uma vez aqui a Eliana Cândido, trazendo pra vocês o patchwork que tá em alta. A vocês, sim, pela companhia e pela audiência. Não esqueça de divulgar que o nosso programa está aqui na TV Gazeta, de segunda a sexta, a partir das 9h45 da manhã. Pra trazer alegria, disposição e muito artesanato. Obrigado a todos, divulguem bastante o nosso programa. Até amanhã com mais artesanato. Beijo pra vocês. E olha só, mais imagens das lindas peças que a Eliana trouxe. Como é que é? Como é que é? O passarinho? Como é que é? O passarinho aqui. Tchau, pessoal! Os maiores segredos de beleza estão no Você Bonita. Hoje, meio-dia e meia. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Super Esporte. Super Esporte. E logo após, Super Esporte.